Beleza pessoal, aqui quem fala é o André da Boutique da Chaves, hoje a gente vai fazer uma cópia de uma chave de uma Freelander 2, 2015, essa já é a Freelander mais moderna, que usa essa chave aqui, Start Stop, ela não funciona nada ainda porque ela não está codificada, e aquela Freelander que não precisa inserir a chave, não tem slot aqui, não tem nada, você liga apertando o botão direto, a gente vai vir aqui o nosso equipamento, vamos entrar em Land Rover, a máquina vai comunicar com o carro, a gente vai entrar aqui, funções especiais, chaves, vou colocar o modelo do carro, vai ser uma Freelander 2 acima de 2013, esse carro é motor diesel, então já está na opção certa, eu só tenho gasolina e diesel, beleza, selecionar, vamos colocar aqui o que a gente vai fazer, a gente vai programar uma Smart Key, e vamos executar, está pedindo para mim deixar todas as portas fechadas e ignição ON, já está, ok, está pedindo para mim colocar a ignição OFF, vamos colocar a ignição OFF, beleza, beleza, ok, agora ela vai puxar a informação do carro, a máquina está comunicando, está conversando com o carro, a nossa máquina é essa daqui ó, ela está trabalhando, está conversando com o carro aqui ó, a máquina está falando que esse carro já tem duas chaves programadas, que são as duas originais, e está perguntando se eu quero programar mais, sim, a gente vai apertar o botão da chave, a gente vai apertar de novo, está falando que agora o carro tem três chaves, perguntando se eu quero programar mais, vou colocar não, ela vai terminar de fazer um processo, pedindo para me deixar em ignição OFF, já está, ok, e está aqui ó, operação um sucesso, vou fechar aqui o programa, vou desconectar a máquina do carro aqui embaixo, desconectei e vamos testar, lembra que aquela nossa chave não fazia nada, agora tranca o carro, abre o carro, olha o retrovisor lá, trancou, ele recolhe, ela faz todas as funções originais do carro, tá, vamos dar partida, ó, e é isso aí pessoal, está funcionando, o carro ligado e dando partida, beleza, precisa fazer a chave de uma Land Rover, só procurar a boutique da Chaves, valeu, obrigado! E aí